Pra aprender a me amar Você tem a vida inteira Pra me devorar Pra me devorar Mais uma dose É lá o que eu dou a fim A noite nunca tem fim E a gente é assim É lá o que eu dou a fim É lá o que eu dou a fim É lá o que eu dou a fim Tchau.